Jesus foi levado ao Pilato Para apresentar uma multidão Para ser julgado pelo crime que não fez Foi um julgamento sem razão Diz que então Pilato para o povo Para matá-la não vejo razão Solta a Barrabás, prendo o Nazareno Pilato então na boas mãos Posso ver do povo a eforia Posso ver o camão da multidão Crucifique o mar com o Nazareno Solta a Barrabás esse ladrão Posso ver do povo a eforia Eu já estou sentindo Vai, tcharaba, canta a Barrabás, surina O crucifique o mar com o Nazareno Como é que é? Solta a Barrabás, pastor Ele sofreu por mim, pastor Ele sofreu por você Ele sofreu por você Abre a tua boca Abre a tua boca Adora ela, irmão Tem fogo ainda aí? Ainda tem assim? E assim levaram o nosso mestre Para ser julgado naquela multidão Para ser julgado pelo crime que nós fez Foi um julgamento sem razão Que sem campo e lado para o povo Para que bater esse homem? Eu não vejo o pecado desse homem É Solta a Barrabás Você está começando a sentir Tá sentindo a cruz Ele sofreu por mim, né? E o povo não dá glória Né, irmão? Ó Passa o dedo Eu já estou sentindo Ai, bateu Ai, bateu Ai, bateu Ai, bateu Ai Aqui, ó Ouça o dedo Olha aí, cantou Olha aí, cantou Olha aí, cantou Passa o dedo Passa o dedo Que não vou? Ô Manabasurica Lava Crucifica o mato nazareno Como é que é? Saca Ô Manabasurica Crucifica o mato nazareno Solte para lá E se madra Aplauda ele porque ele merece É bem forte pra ele, cara Aplausos Aplausos